Sonhos, sufocando o teu coração Se lançaram você numa copa Me feriu, me deu razão Se tentaram matar os teus sonhos Sufocando o teu coração Se lançaram você numa copa Me feriu, me deu razão Não desista, não pare de crer Os olhos de Deus jamais vão morrer Não desista, não pare de lutar Não pare de adorar Levanta seus olhos e vê Deus já estará nos teus sonhos E a tua visão E a tua visão E a tua visão E a minha porta E a tua visão É a tua visão E a tua visão O som de modificação Quando vem a noite Dá vontade de chorar A tristeza tem Da esperança de roubar Coração cansados de viver A frustração de esperar Deus não vai deixar Que tempo possa suportar Preciso aprender A confiar e esperar Deus já sei esquecer De tudo que eu tinha Te prometeu Ele vai conseguir O sonho não acabou O tempo já começou Estou vivendo Tudo que ele preparou Só ele não acabou Eu tenho que realizar Sua palavra é sério Eu posso confiar Preciso entender O que eu tinha certeza Vou trocar Vou recolher Vou nascer Os olhos da sorte A sonhar A sonhar A sonhar A sonhar Deus ainda realiza A sonhar A sonhar A sonhar A sonhar A sonhar A sonhar Deus ainda realiza A sonhar A sonhar A sonhar De não para No para De muito para O que é o que é o que é o que é? Ninguém pode prestar a mão do Senhor Deus determinou o que está levantado Ninguém vai avançar do que o Senhor Deus hoje determinou a vitória pra você Porque hoje eu quero você conhecer Deus está nos roubando de tudo E tentou o poder O poder Vou perder Deus Obrigada!